Para muita gente, ser doador de órgãos e tecidos ainda é ter que enfrentar certos mitos, pânico ou até mesmo preconceito. Mas para quem deseja ser doador voluntário, o processo não é tão complicado quanto parece. Órgãos como córneas, coração, pulmões, rins e até ossos são possíveis de doar. Basta que a pessoa decida e comunique aos familiares. A primeira coisa é se inscrever num órgão que faça esse controle e geralmente o que a gente orienta é procurar. No caso do transplante de medula óssea, qualquer hemocentro tem essas informações que norteiem essa pessoa para procurar esses centros de doação. O mais importante é que todo mundo pode ajudar. Para isso é necessário ter entre 18 a 55 anos de idade. Para se cadastrar, o doador voluntário precisa procurar um dos órgãos responsáveis, como os hemocentros, por exemplo, para verificar a compatibilidade. Uma das formas de contribuir como doador em vida é o transplante de medula óssea, um tecido gelatinoso no interior dos ossos. É grande a luta da família que tem um paciente na fila de espera. Em 2005, Marinalva descobriu que a filha Mirela Vitória, na época com 8 anos de idade, tinha uma leucemia rara. Em outubro do mesmo ano, uma campanha solidária foi organizada para ajudar no tratamento e possível transplante de medula óssea em São Paulo. A garota hoje tem 16 anos. É assustador, né? Você saber que você tem um filho que precisa de um transplante e que está na fila de espera, porque a fila é muito grande. E não existem pessoas que se coloquem nessa fila como doador. A carência é muito grande. Além da faixa etária, é necessário que o doador voluntário goze de boa saúde. Quem deseja buscar informações sobre como se tornar um doador de órgãos e tecidos, basta se cadastrar na ABTO, Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, através do endereço eletrônico abto.org.br. Em Caxias, pode esclarecer dúvidas no setor de enfermagem da Unidade de Pronto Atendimento, UPA, no bairro Pirajá.